Fala, nossa Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Teticano e no vídeo dessa sexta-feira nós vamos falar sobre o lançamento da camisa número 3 do Atlético Paranaense para a temporada 2024. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, um vídeo que tende a ser mais curtinho, não tem tanta coisa assim para ser dita, mas de onde a gente não espera nada é de lá que realmente não sai nada mesmo. O Atlético Paranaense e a Ombro lançaram oficialmente na manhã dessa sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024, a camisa número 3 do Atlético para a atual temporada. É importante a gente fazer uma distinção, diferentemente do que ocorreu com as camisas número 1, Ombro Negra, e número 2, a dourada, cujos designs foram produzidos e idealizados pelo próprio Atlético. A camisa número 3 foi idealizada pela própria Ombro e faz parte da campanha que celebra os 100 anos de existência da fornecedora de material esportivo britânica. O modelo majoritariamente preto com alguns detalhes em dourado, como a maioria deve ter visto, está no thumbnail aqui do vídeo também, tem como destaque um diamante ao redor da gola no formato longo da Ombro, numa clara alusão ao longo da própria Ombro. O design causou bastante indignação entre os torcedores atleticanos nas redes sociais e fechou com uma chave, ironicamente, de ouro o péssimo trabalho que o clube fez no lançamento das camisas, dos uniformes da temporada mais esperada da história do Atlético Paranaense. E relembrando, não é todo mundo que deve lembrar o que eu disse sobre esses lançamentos, as camisas número 1 e número 2 mantiveram a identidade visual do clube, isso sempre foi um objetivo da diretoria, fortalecer a marca criada desde que houve a mudança lá no finalzinho da temporada de 2018, mudou o nome do clube, mudou a grafia do nome do clube, mudou a logo, mudou os uniformes, isso sempre foi uma preocupação da diretoria o fortalecimento dessa marca criada há alguns anos, e o fortalecimento, o crescimento, a valorização da marca do clube. E como eu disse no momento do lançamento das camisas 1 e 2, particularmente eu não desgostei do modelo da camisa número 1, tá? Achei assim que ele era bastante passável, gosto das linhas em diagonal sendo assimétricas, achei que ficou bacana o trabalho. Gosto também das costas, embora talvez eu não tivesse utilizado alguns dos detalhes que eles têm ali, mas acredito que na maior parte das vezes, na maior parte das temporadas, passaria como camisa número 1 bastante aceitável. Agora, para a temporada do centenário do Atlético Paranaense, a gente esperava um pouco mais de capricho, um pouco mais de riqueza de detalhes, um modelo assim mais memorável, não uma coisa completamente dentro do padrão, dentro daquilo que vinha acontecendo já há alguns anos, a gente esperava. Mas capricho, né? E aí o modelo número 2, por sua vez, não teria aí muito o que eu acrescentar, a escolha de cor foi um desastre, não teria por que ter uma camisa dourada. O dourado é uma coisa muito difícil de você reproduzir no tecido, dificilmente fica bom, e o que a gente viu foi justamente isso, né? O dourado, como cor majoritária, causou um certo espanto e não conseguiu se recuperar à medida em que a gente viu a camisa pessoalmente, nas ruas, no estádio, enfim, realmente não conseguiu agradar os olhos do torcedor, bem diferente do que poderia ter acontecido caso o clube tivesse apostado numa bola de segurança que envolveria, por exemplo, uma camisa preta com detalhes em dourado. E nesse contexto o clube poderia, inclusive, ter apostado num modelo mais minimalista, de repente tirando as listras diagonais, uma camisa totalmente preta, com os detalhes em dourado, o logo da Pet, o logo da Umbro, de repente a marca dos 100 anos no meio do peito, o número, enfim, tudo em dourado, ficaria bastante bonito, inclusive diversos torcedores fizeram designs nesse sentido, e a gente vê que o potencial estético da ideia realmente era bem mais interessante do que acabou sendo entregue pelo próprio Atlético Paranaense, né? A camisa número 2 realmente virou, entre aspas, motivo de chacota entre muitos torcedores. E falando especificamente sobre o modelo que foi lançado hoje, na minha opinião, considerando que eles abriram mão da identidade visual pela primeira vez, por que não agregar outros elementos, né, ou resgatar outros elementos ao design, de modo a satisfazer os anseios do torcedor? Muita gente gostaria de ver o Atlético com uma camisa listrada no vertical, por exemplo, de repente até numa composição com esse próprio diamante da Umbro, que foi colocado aí sobre os ombros, né? O Atlético poderia ter feito uma série de outras escolhas que valorizariam mais, de repente falariam mais com a nostalgia, com o sentimento de saudade que o torcedor tem de alguns elementos antigos das camisas. Acho que tanto a Umbro quanto o Atlético perderam uma oportunidade bem grande de valorizar essa celebração, tanto do centenário do Atlético, quanto da própria marca, ao não fazer uma coisa assim um pouco mais elaborada. Seguiu muito o fórmulaico que foi aplicado em tantos outros clubes, né, Fluminense, Goiás e companhia. E acho que a insistência do preto com dourado depois do fracasso da camisa número 2 talvez fosse uma coisa que pudesse ter sido abandonada. De repente poderiam ter apostado até numa camisa majoritariamente branca, né, com o diamante da Umbro em vermelho, a gola preta ou o contrário, enfim, havia outras alternativas que de repente poderiam ter sido mais bem recebidas pelo torcedor. O fato é, tá, e esse é o arremate do vídeo de hoje, que considerando tudo o que foi prometido para a temporada do centenário, em todos os aspectos de celebração, aspecto esportivo, né, camisas, enfim, tudo isso, os uniformes acabaram se revelando uma decepção quase tão grande quanto o futebol que a gente tem visto dentro de campo do Atlético Paranense nos últimos tempos, tá? E só assim, dessa maneira, só resta a gente parabenizar, né, ironicamente, evidentemente, os responsáveis e torcer que uma limpa daquelas que o Atlético promove anualmente no departamento de futebol e que tanto atrapalham a execução do projeto esportivo do clube seja feita também no departamento de marketing, porque se havia alguma dúvida até então de que não tinha ninguém capaz de gerenciar o relacionamento com o torcedor dentro desse setor até o ano de 2024, acho que em 2024 isso se tornou cristalino. O Atlético realmente precisa de uma grande reformulação no seu relacionamento com o torcedor, no seu departamento de marketing, que além de trazer a torcida para perto, além de eventualmente conseguir novos torcedores, também acaba refletindo de maneira muito direta na arrecadação e para o crescimento do Atlético a gente sabe que a arrecadação é fundamental, tá? Então é um setor estratégico e que mereceria muito mais atenção, muito mais carinho, muito mais trabalho e muito mais cuidado do que vem recebendo aí nos últimos anos. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam do modelo que foi lançado hoje? Gostaram ou não gostaram? Compraram ou não? Vão comprar ou não vão comprar ou já compraram? Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as redes sociais. A gente volta a falar da Cético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Ceticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!